Olá, meus amigos! Hoje eu vou contar para vocês a história de uma banda que foi ícone e pioneira no synthpop da Suécia. A exemplo do que foi o Graftwerk na Alemanha, que foi Yellow Magic Orchestra no Japão, Jean-Michel Jarre na França e Diorgio Moroder na Itália, que são os pioneiros do synthpop, na Suécia a gente teve esse cara aqui, Ed Bengtsson, como o cara que foi pioneiro do synthpop na Suécia. Mas antes da gente começar a contar essa história, eu gostaria de convidar você que não é inscrito no meu canal, ainda não? Se inscreve lá, se inscreve lá que tem muita coisa legal, muita música boa, a gente vai falar de muita coisa legal de ítalo, disco, synthpop, dance music, freestyle, se inscreve lá. Aproveita também para dar o seu like no vídeo, se você gostar, se você não gostar, dá o seu like também. Se inscreva no canal e dê os seus comentários também, que são muito importantes para a gente sempre estar fazendo coisas novas, dar sua sugestão. Então, por favor, isso aí é muito importante. Vou dar um alô para o meu amigo José Carlos Malinoski, ele que recentemente colocou um comentário e aí eu fiquei até na dúvida se ele estava afirmando ou perguntando se essa banda, o Peje, ela tinha um símbolo só. E foi então o motivo de a gente estar fazendo esse vídeo e mostrar essa história aí dessa banda que realmente são pioneiros e ricos no synthpop da Suécia, beleza? A gente vai dividir essa apresentação em duas partes, falando primeiro da formação da banda, que eu já posso adiantar para vocês que é uma formação um pouco controversa, porque as fontes que eu procurei, as fontes que eu pesquisei, elas, cronologicamente, as datas estavam desencontradas, mas a gente vai tentar aí mostrar para vocês o melhor aí que foi aí o decorrer dessa história dessa banda, o Peje. E a segunda parte a gente vai mostrar a discografia da banda. A gente começa então falando da formação dessa banda, onde tem essa dupla aí, Ed Bengtsson e Marina Shiktsenko, eles que são os formadores dessa banda e que são os protagonistas dessa história aí, principalmente o Ed Bengtsson, que a gente vai focar mais nele, que é o cara que criou esse projeto e sempre esteve à frente dele, e é uma história que envolve outras seis bandas que eles formaram, o Ed Bengtsson, do Carreiro da História, ao longo da história. Vamos ver. Primeiramente, essa dupla se juntou ao Anders Eliasson e formaram o Peje em 1980. E, como eu disse, a gente depois vai olhar direitinho a discografia dessa banda com mais cuidado. Em 1988, Ed Bengtsson, ele também foi fundador de uma outra banda que se chama Spock. É, Spock mesmo, do Star Trek, Jornada das Estrelas, foi em referência ao Spock mesmo. Inclusive, no início, eles queriam até colocar o nome da banda como Mr. Spock. Mas, por uma exigência da Paramount, né, Paramount Pictures, que é a detentora dos direitos dessa série aí, dos filmes da Jornada das Estrelas, eles pediram um valor muito alto para eles poderem usar esse nome aí. Então, eles deveriam mudar e colocar Spock também, porém, usando as iniciais, que na verdade, o nome dessa banda é Star Pellet on Channel K, né. Eles mudaram aí um pouquinho para poder estar usando esse nome aí, Spock. O Spock lançou, em 93, esse álbum, Five Years Mission, né, ele que tem uma importante música, que inclusive está indicada no Top 20 Electronic Hits desse ano, né, gostaria que vocês vejam essa música e conhecêsse ela também. É uma música do Spock, Never Treats a Clean Down. É uma música do Spock. O Spock, tendo lançado esse álbum aí, em 1993, ele lançou esse álbum. Ele lançou também outra música, que se chama Last Man on Earth, que em português significa O Último Homem na Terra. E o Ed Benson, ele aproveitou esse nome também para formar a nova banda. Quando eles deram uma parada com o Peuge, em 95, ele formou o Sister Man and Parjordem, que significa mesmo o nome, né, de Last Man on Earth, O Último Homem na Terra. Isso, ele aproveitou esse nome em sueco. E eles lançaram esses álbuns aí, né, esses quatro álbuns aí. E depois, ele formou um outro projeto, The Fish Needs a Bike, em 2004, quando ele parou com esse projeto, o Sister Man and Parjordem. Na verdade, a impressão que se tem é que ele sempre continuou com todos os projetos paralelamente, né, cronologicamente falando, pelos fatos, né, como foram acontecidos. Mais ou menos é dessa maneira aí que as bandas foram se encerrando e formando outras. Vamos ver um vídeo dessa banda, The Fish Needs a Bike, com a música Pedrona. A música Pedrona A música Pedrona A banda que ele montou só teve o lançamento de um álbum, The Fish Needs a Bike, Ed Benson voltou, né, para o Page em 2010, né, atualmente eles estão trabalhando novamente no Page, né, é o projeto atual da banda. Já Marina Shipchenko, ela formou junto com o Alexander Barthes, em 96, a banda Vacon. Ele, que era do Army of Lovers, né, esse cara nessa banda aí, por algum tempo. Depois saíram e formaram o Bodies Without Organs, né, em 2003, que em 2005 lançou esse álbum. Em março, em 9 de março de 2005 lançou esse álbum, Prototype, né, que tinha uma excelente música, né, que é essa aqui, esse símbolo, Sunshine in the Rain, que foi lançado em 15 de setembro de 2005. Vamos ver essa música aí com o Bodies Without Organs. O Bodies Without Organs Depois da pelação, Marina Shipchenko voltou para o Page em 2010 e Alexander Barthes voltou o Army of Lovers. Então, essa aí é a configuração dessas bandas aí, onde a gente acabou falando de sete bandas, né, no decorrer dessa história toda aí. Vamos falar da discografia do Page, né, que começou lançando em 1980. Essa cassete demo aí, né, em 1980, na realidade, né. Aí, no decorrer dos anos 80, eles lançaram alguns singles e dá-se uma importância maior para esse single aqui, que foi o primeiro lançado em 1984. Dan Sankman, ela que está, inclusive, indicada no Top 20 Electronic Hits. E a próxima que a gente vai ouvir dessa banda sensacional, Page, Dan Sankman. E aí, no decorrer dos anos 80, eles lançaram alguns golpes, né, que foi o primeiro lançamento. Muito bem. Depois desses singles lançados, eles lançaram essa coletânea no ano de 1992, né, vê-se até o desenho dos dois aqui, né. Em 94 lançou esse outro álbum, que é um álbum de músicas que ficaram perdidas aí, das gravações dos anos 80. E aí, em 94 lançaram esse outro álbum, Rolá, né. Em 95 lançaram mais esse álbum, é o Glad. Em 96, mais um álbum. Em 98, né, são vários álbuns que eles lançaram durante a carreira aí. E esse aqui, que é uma coletânea, né, que lançaram em 2000, com as melhores músicas de 1980 até o ano de 2000. Interessante, né, esse rádio aqui no meio, bastante, né, olha, antigo e tem o nome aqui, Page, ainda. Ficou bem bacana esse álbum deles aí. Em 2010, eles lançaram, quando voltaram, né, eles lançaram o primeiro álbum, foi esse aqui, em 26 de maio. E em 2003, eles lançaram esse aqui, que é o Han, que a gente vai ver o videoclipe da música Sonic Style. E aí Obду, que nisso �. E aí Isso California. E aí Ele é verdadeiro, que eles falaram, né, que eles explodiram, vai, tipo, de desculpar. Eles foram�도 e gostar agora, mas explodiram cair. Depois do lançamento desse álbum em 2013 O Eric Bergson voltou com o seu projeto O System Man e a Jornem E lançou esse single aqui em 2014 Ele faz trabalhos paralelos com as bandas que ele criou No final das contas nenhuma acabou até hoje Ele está atuando em todas Em 2017, Compeji, ele lançou esse álbum em 2017 Em 2018, Fact for Allah em 2019 Em 2019, ele lançou em junho No dia 28 de junho, ele lançou essa coletânea Essa coletânea bastante interessante Porque elas são um álbum duplo E, finalmente, o ano passado Em 18 de dezembro, pouco mais de seis meses Ele lançou esse álbum, que é o último álbum do PG A gente vai curtir aí o videoclipe De uma música que é do álbum de 2010 Para encerrar esse vídeo contando a história de uma banda Que foi pioneira e ícone do synth pop da Suécia Por hoje é isso Saudações, Timona DJ A gente vai curtir aí 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 A gente vai curtir aí